A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algumas edições do desenho trouxeram uma narrativa ambientada nos Estados Unidos do século XIX e do final do XIX que transcende qualquer outra tentativa de Wester porque não é um Wester padrão e aqui a gente tem quatro histórias que vão muito nessa linha de sair da ação mais tradicional do Wester Então os caminhos dos gigantes, direito e avesso, crônica e o poeta As quatro histórias vão desenvolver narrativas com o Ken Parker de uma forma a sair daquela... o assaltante da diligência que a gente tem que prender o assaltante a banco, os indígenas que estão ameaçando a população, os colonos Claro que outros personagens fazem isso Também o Tex tem várias histórias nesse sentido Mas é a forma como o Berardi transita nessas temáticas que ele se destaca A gente tem um assalto a diligência aqui que é muito divertido E é baseado, bem, não vou falar nem na ordem Mas é baseado em eventos reais Em um assaltante que roubava as diligências entre 1875 e 1883 Quer dizer, quase dez anos o Black Bart aterrorizava uma certa região Aqui é a região da... deixa eu ver se eu encontro... tem um mapa que eles mostram Então fica bem evidente onde que as coisas aconteciam E ela é em Utah E esse assaltante ele se destaca porque ele não usava armas Ele ameaçava as pessoas, ele enganava as pessoas Colocava várias... não sei se armadilha é o termo mais correto Porque ela não prejudicava ninguém fisicamente Mas deixava espantalhos segurando cabos de vassoura E esses espantalhos segurando cabos de vassoura no meio da floresta à noite Parecia pessoas armadas, parecia que o bando era enorme Aí chegava o assaltante sozinho Tirava, roubava o dinheiro de uma certa transportadora Não assaltava mais ninguém E ele ia embora Isso durou quase dez anos E aqui a gente vê a investigação sobre esse caso Nesse... essa história é justamente o poeta Tem isso, né? Ele roubava e deixava um bilhete Nesse bilhete tinha toda uma... uma poesia jocosa, por assim dizer É o Berardi com Maurício Matero E o Bruno Marrafa que faz a arte A história começa com o Ken Parker sendo contratado por um agente Dessa... dessa... é... Dessa instituição, né? A Wells Justamente pra tentar evitar a violência de um certo Jack Blade Que era o segurança da empresa Hiper violento Ele chegava... torturava pessoas e tal E o Ken Parker tem uma veia mais pacifista, né? Ele tenta não usar a violência E aí ele é contratado e... e vai junto pra tentar contrapor a esse Jack Blade E as coisas vão se desenvolvendo Eu nunca... eu não posso falar sobre as reviraboltas que a gente tem Nessa... nessa história Mas é uma tentativa de levar essa... essa narrativa mais tradicional De rouba de diligência até de investigação E o Ken Parker, ele tá cada vez mais nessa veia investigativa Né? A partir desse... já faz algum tempo E que dá um... um tempero um pouco diferente Ao desenvolvimento da... da história Aqui um pouco mais dos... dos desenhos Voltando, né? Indo em retrospecto A gente tá... na... na história... é... crônica A crônica do Giancarlo Berardi com Maurício Matero E o Carlo Ambrosini A história se passa... ou pelo menos inicia em Butch, Montana Ken Parker tá indo de um ponto a outro Ele tá sempre errante Pelo... pelos Estados Unidos E ele descobre... ele começa a ler alguns jornais Sobre um assalto Que ocorreu... um assalto que deu errado Os... parte da... parte dos... dos assaltantes fugiram Mas um deles foi preso E aí tem todo uma... é... um julgamento Nesse julgamento... testemunhas e tal Mas... as testemunhas estão sofrendo Com... ameaças e até... perigo de morte Desses assaltantes que fugiram da... da... do... Que conseguiram fugir durante o assalto E aí a gente vai acompanhar, por exemplo Todo esse momento Com esses... essas bordas arredondadas É o... o Ken Parker lendo jornais E a... a medida que a gente vai avançando na história A gente vê... tanto a parte do Ken Parker Ele se inteirando nessa história como um observador Até ele ser um participante Efetivamente Mas a... 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 princípio Ele é quase que o próprio leitor Lendo junto... sobre esse crime E o desenvolvimento desse crime Ao longo dos anos Ao longo de... várias semanas Talvez até meses Ele acaba... é... Indo justamente em jornais E aí mostrando como ele está se... é... Aumentando a sua... o seu arsenal... é... bibliográfico Lendo vários livros Lendo também, né... esses jornais E se inteirando sobre o mundo No meio do caminho Ele acaba encontrando o velhinho E ele ajuda... acompanha esse velhinho E vai gerar uma discussão muito... muito grande É... em relação à pena de morte Né... se... esse assalto ocorreu Pessoas morreram no assalto Como fazer... como... o que que é... 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 como que esse crime vai ser resolvido Existe... o carinha que foi preso Ele merece a pena de morte? Existem penas alternativas? Essa pena capital que é definitiva E não tem chance de... de retorno? Essa é a única solução? O que que essa solução, na verdade Pode promover? Então toda essa discussão sobre pena de morte É trazido junto com essa narrativa Através das crônicas dos jornais da época Muito... é... muito sensacional E aí, como eu disse Voltando para as outras edições A gente tem Direito e Avesso O Ken Parker É do Giancarlo Berardi com o Ivo Milazzo O Ken Parker está numa cidadezinha Em Helena, em Montana Acabou de chegar na cidade Ele acaba indo... é... assistir uma peça Uma peça de teatro, uma peça musical É... quando ele chega, né... escuta um barulho numa das... Num... 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 num dos camarotes E vai ver o que acontece... o que está acontecendo Encontra duas pessoas Que assassinaram uma terceira pessoa Sai... tem uma correria E aí ele acaba sendo acusado desse assassinato E ele tem que resolver a situação Consegue um aliado entre os... entre os atores, né... O diretor, na verdade, da peça de teatro E vai... é... tem toda um... uma... uma história com ele disfarçado E tentando... é... fazer a investigação Pra reverter a... a acusação de assassinato Senão ele ia ter... mais uma vez Ter que enfrentar a pena de morte Bem... bem interessante até as viradas de roteiro E a primeira história Pra... voltar completamente A gente tem... o Giancarlo Berardi Dividindo o roteiro com o Tiziano Esclave Tiziano Esclave que depois vai fazer sucesso, né... Principalmente com o Duzlandói Com a criação do Duzlandói Embora ele tem outros roteiros E os desenhos de Giovanni Cianti E o Ivo Milazzo também Aqui a gente está... é... no... no vilarejo de... Vilarejo de... Sasskatchewan Vilarejo canadense No meio do inverno Começa a história É uma narrativa, na verdade, de... de viagem Onde o... o Ken Parker, ele tem que levar Um... uma... é... uma... manada Não manada, agora perdi o nome Mas... um gado que ele tá... ele foi designado pra levar até outra... até uma outra região Foi contratado pra isso Ele acaba contratando duas pessoas que são artistas de circo Um cara super forte e o seu agente E no meio disso ainda se junta uma mulher Que tá indo atrás do seu amado Nessa jornada que tem seus perigos A gente vê muito mais um drama de cotidiano Conhecendo cada um dos personagens O desenvolvimento de cada um desses três personagens Além do Ken Parker que... pra quem não conhece o personagem Pra quem não conhece o Ken Parker, o Rifle Cumprido Vai conhecer... acho que é uma boa apresentação Mas pra quem já conhece Ele... só segue nessa linha que a gente já... já tá acostumado Também uma história bem legal Eu tava achando até que ia vir alguma coisa de horror e tal Mas é um drama de cotidiano com seus perigos E a necessidade de um... de alguém com uma sagacidade Pra sobreviver nessas terras Enfim, Ken Parker Ken Parker é sempre bom É difícil falar mal desse... desse título Espero que vocês tenham gostado Quero saber se vocês estão acompanhando Leram, não leram? Tiveram curiosidade ou não? Sempre digo... qualquer coisa da Bonelli Tá no número 18, número 19 Vocês podem ler Só a edição número 18 Vocês vão se divertir com o caminho dos gigantes Direito e avesso Com... propostas narrativas diferentes Se vocês acompanharem a edição edição Vocês vão ter uma grande jornada de um pacifista E até a... a própria... a própria... a própria... é... mudança que o personagem teve ao longo dessas edições Que começa com uma vingança Que o... quando seu irmão morre até... passar como batedor e agora esses trabalhos que ele vem fazendo Uma jornada de desenvolvimento, inclusive, do... do roteirista, né? Do... do Berardi e do Ivan Milazzo Que aparece em alguns... em algumas edições Duas das quatro que eu comentei aqui Enfim, é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo, assinem o canal Assinem o papel do Presto Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Guado de Fala Sobre Filmes e Séries Tem... resenhas quase todos os dias Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Me ajudou bastante a trazer coisas novas Coisas diferentes Apresentar pra vocês E também tem... o... Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos Fazem entrevistas Tem várias recomendações Então procure Spotify Curejo qualquer outro agregador de áudio Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos